Fala aí galera do YouTube, mais um videozinho aí pro canal. A ideia hoje é a seguinte, dar uma inspecionada aqui no CVT da Borgmann, tirar essa capa aqui, pelo menos pra dar uma olhada pra ver como é que ele tá, porque essa moto tá com um barulhinho estranho quando você empurra lá pra trás. Não sei se vai dar pra ouvir aí no vídeo, então eu vou abrir aqui o CVT pra ver se é no CVT, se não é, e se eu conseguir ter acesso ao parafuso do dreno, trocar o óleo da transmissão. Sempre lembrando aí, uma coisa que é muito importante é você usar a chave certa pra fazer o serviço. Esses parafusos Philips aqui, que prendem a capa do CVT, eles são bem grandes. Então, se por acaso eu pegasse uma chave com ruminha, tipo essa aqui, né, pra poder tirar esse parafuso daqui, ela fica bamba, ela não encaixa direito. E aí você vai tentar soltar o parafuso, você vai espanar a cabeça do parafuso, você pode machucar a chave. Então, o que que eu fiz aqui? Eu tenho outro conjunto de ferramentas que tem esses bits aqui, né, e aí tem os tamanhos aqui, né. Vocês podem ver a diferença do Philips mais fino, o médio e o mais grosso. E esse parafuso aí é esse PH3 aqui, é o Philips mais grosso. Então eu vou pegar essa ponta aqui, no PH3, vou pegar essa chavinha aqui que eu tenho no meu kit de bicicleta, porque eu posso tirar essa ponta daqui e passar pra ter uma alavanca e esse bitzinho aqui. E aí agora eu tenho uma chave muito boa e firme pra soltar o parafuso, porque ela não balança. E aí eu posso conseguir soltar o parafuso tranquilamente, já soltou com essa chave. E aí agora eu vou soltar todos os parafusos e ver o que mais eu preciso soltar aí pra tirar essa capa. Bom, aqui eu soltei um parafuso aqui embaixo, que é esse parafuso grandão aqui, tirei ele daqui. Aí aqui tem umas brasilhas plásticas aqui e aqui. E aí você soltando elas, você tem acesso, eu acho que isso aqui é um filtrozinho de ar do câmbio. Eu vou confirmar ali no manual. E aí isso aqui obviamente está bem sujinho, eu vou dar uma limpada nele aqui. E eu acho que isso aqui sai junto da carcaça principal quando eu soltar a carcaça. Então, quando eu pego uma tampinha dessa aqui, alguma coisa assim, dá uma limpada, eu pego esse desvichadorzinho aqui com um pouquinho de detergente. E aí eu pego a toalha, dou uma esfregada, geralmente já sai a maior parte da sujeira, já fica bem limpo aí. Independente de... não precisa ser muito, não precisa fazer aquela sujeira toda, tanque, geralmente isso aí já resolve. Não precisa ser muito, E aí galera, tá aí, tirei a tampinha do filtro. Basicamente é só um filtro que dá uma... Aqui é por onde a... Agora que eu tô reparando, tem uma ventoinha ali dentro. Essa ventoinha que deve refrigerar o sistema do CVT. E ele deve puxar o ar por aqui. Por isso que tem esse filtrozinho aí pra não entrar sujeira dentro do CVT. Vamos continuar tirando a tampa aí pra ver como é que tá o resto do sistema. Aí aqui com uma chave 12, tô tirando esse parafusinho aqui da... Que prende o kik. Teoricamente, ele devia sair civilizadamente. Mas não está, provavelmente que eu vou ter que botar uma chave de fenda aqui. Dar uma forçadinha pra ela abrir um pouco pra poder sair. Bom galera, deixa eu aproveitar aqui, já que eu... Já tirei ele do lugar, né? Aqui, deixa eu aproveitar pra falar uma coisa. Esses parafusos que prendem pedal, tipo pedal de câmbio. Esses pedals que são assim, estriados e tem essa... Esse recesso aqui no meio. Você não precisa apertar o parafuso. Tipo assim, você não precisa apertar muito o parafuso. Porque quando o parafuso entra aqui... Ó, o parafuso tá até o final, né? Apertei com o dedo. Com o dedo. O pedal nunca vai sair do lugar. Porque o parafuso, ele prende naquele recesso que tem no eixo. E prende o pedal no lugar. Então você não precisa apertar isso aqui, monstruosamente. Só vai fechar aqui o aço. E vai dificultar pra tu tirar depois. Que nem eu precisei agora ficar forçando com a chave. Se tu forçar com uma chave de fenda que seja vagabunda, vai quebrar. Entendeu? E aqui tá pronto, tá firme. Nem tiro mais. Aqui ó, tá solto. Pronto. É só colocar no lugar e dar um apertinho pra ele não cair. E aí ó. Pronto. Beleza? Fica aí essa dica aí. Bom galera, eu já tirei aqui todos os parafusos. Eu geralmente coloco os parafusos exatamente na mesma posição que eu tirei. E aí, como eu falei, você dá umas pancadinhas com o martelinho de borracha ou de plástico pra descolar. Aqui eu só dei uma sacudida e ela já descolou do lugar a tampa. E agora eu só vou tirá-la do... E aí, como eu tô tirá-la do... E aí, como eu tô tirá-la do... E aí, como eu tô tirá-la do... Bom, tá aí galera A tampa fora do lugar Infelizmente a junta não saiu inteira Ela rasgou aqui em cima Mas isso aqui não trabalha imerso em óleo É mais pra não entrar sujeira mesmo Então, quando eu montar Só vou Ter certeza de que não tá pegando em nada aqui E Vou botar de volta Agora Acho que eu acabei de descobrir o problema aqui Esse parafuso é que tá solto Tô achando que ele que ficava esbarrando na Na embreagem E fazia aquele barulhão Espero que seja Se for, problema resolvido Aí galera Olha o estado dessa tampa aqui Esse aqui, beleza né Esse aqui Já era E esse aqui Pior ainda Eu vou precisar de uma tampa dessa aqui nova Graças a Deus Esse aqui é plástico Eu acredito que não seja cara Mas vai ter que ser original Não duvido que vá achar uma tampa dessa Paralela Então tá aí Provavelmente ia ser ocupado o barulho de metal Raspando lá dentro Do CVT Esse parafusinho maldito aqui Devia tá Patendo Né Na capa da embreagem ali E travando o sistema de vez em quando Né Alguém não apertou isso direito Ele afrouxou Caiu pra dentro da embreagem A própria embreagem Detonou o sistema Mas Se for só esse parafusinho Que tava solto ali Tem até que dar graças a Deus Porque esse parafuso Solta E cai Vai pra dentro do sistema ali Ia fazer uma desgraça muito maior E Eu ainda vou conseguir fazer O que eu queria fazer Porque tá aqui ó O parafusinho do dreno Do óleo de transmissão Que eu vou trocar aí Aproveitar E Graças a Deus Despecionando aí o CVT Parece que tá Tudo em ordem Ah sim Só mais uma dica aí ó Não precisa tirar O pedal De partida Pra tirar essa tampa lateral Aqui pelo menos Do modelo 2008 Podia deixar o pedal Aqui ele sai Tudo junto Isso aqui encaixa ali Na mocha ali Tá até Super seco Tá machucadinho Aqui vou passar uma graxa Talvez eu abra essa parte aqui Tem uma capa de metal aqui Que eu acho que eu vou tirar Pra Dar uma limpada nessa engrenagem Aqui Essa engrenagem não tá muito bonita Passar um Passar uma graxa Passar um Um WD Pra tirar a ferrugem Dar uma polida com a Micro retífica Vou ver o que que eu faço Bom galera O certo aqui Era desmontar Essa tampa aqui E passar a graxa Tanto na mola Quanto no eixo Com todo esse sistema Aqui da parte da pedal Que realmente tava muito duro Não tava legal de usar Mas infelizmente Apesar desse parafuso aqui E esse parafuso aqui Tarem civilizados Esse aqui não quer sair De jeito nenhum E esse aqui também não Então assim Pra não estragar Mais a cabeça Do que eu já Estraguei um pouquinho Esse aqui Né Eu vou esperar Até eu comprar Minha chave de impacto Que eu tinha uma Mas vou ter que trocar Era muito antiga Não tinha mais compatibilidade Com essas Com esses bits novos Né Então quando chegar Minha chave de impacto Eu vou abrir essa tampa Aqui de novo Pra mexer nesse cara aqui Né Soltar isso aqui Passar graxa em tudo Eu no máximo Agora o que eu bebei De fazer Dar um spray de WD Né Tem um desengripante Aqui genérico E agora Pelo menos esse sistema Aqui está um pouquinho Mais macio Mas mesmo assim O certo era Passar graxa Porque Tem um pouquinho De ferrugem Aparecendo na peça O certo era Deixar untado Em graxa Pra proteger Mas por enquanto O que eu posso fazer É isso Aí agora Eu vou deixar ele em pé Aqui pra escorrer Qualquer excesso De Desengripante Que tenha Ficado na peça E Aí depois eu seco Pra botar Num lugar bem sequinho Bom Continuando aqui O CBT está aberto Eu botei a moto No cavalete lateral Pra falar Se ele está escorrendo O óleo E Vou abrir ali O paraposinho Do dreno Que eu já soltei Com uma chave maior Agora é só Abrir Como eu tinha completado Nível aí Esses dias Realmente estou vendo Óleo Velho Saindo junto Com óleo novo Mas beleza Óleo barato A gente Termina de trocar É bom Que fica Tudo novinho Bom Aí agora Eu já Coloquei o parafuso Do dreno De volta no lugar Apertei com essa chave Aqui mesmo Que manual De 5,5 Neutrometra É muito pouquinho Aí o torque Que eu já consigo dar Nessa Com essa chave Já é o suficiente Né Não vai usar uma chave Dessa Assim Pra apertar esse parafuso Que não vai rolar No máximo Assim E Ó Só um pouquinho É só pra vedar E aí agora Eu vou abrir Esse cara aqui E injetar óleo novo Aí dentro Beleza Agora é só Encher com óleo novo Por aqui E fechar os Sistema Então A quantidade de óleo Aqui É mais ou menos 100ml Que é o que manda o manual E aí Com essa seringuinha aqui Infelizmente Só tem essa seringa pequena O ideal seria Ter uma seringa maior Eu vou colocar o óleo Todinho lá dentro Do buraco Até começar a escorrer Quando começar a escorrer Você tampa E o serviço está feito Uma outra maneira De fazer Colocar o óleo Na transmissão É usando uma motolia Dessas aqui Que o óleo Espirra Com uma certa força E aí fica fácil Aqui de Encher também É só colocar lá A ponta Da motolia E Bombar Para encher o óleo Mais rápido Que com a seringa Aí agora Depois de encher Você vai ver Que o Óleo Transborda Aqui por esse furo Ele vai pingar Por aqui Não suja mais nada Aí quando ele Terminar de pingar Aqui Que o nível Já vai ter abaixado É É só fechar Que o óleo Vai estar No nível Certo Aqui E aí Está pronta A troca De óleo Da transmissão Abri aquele Parafusinho Ali Deixei Drenar o óleo Aqui para baixo Abri esse Parafuso Doze Coloca o óleo Novo Até escorrer E aí Fecha Ele está finalizado Agora é só dar uma secada Aqui no óleo Que pingou Aqui nesse canto Olha a transmissão Está trocado Já descobri o problema Do parafuso Que era Que estava pegando Aqui no CVT E agora é só ver Se a tampa Volta para Motou Não E fechar Tudo Então aqui Eu dei uma limpada Com pincel Porque isso aqui Tem que trabalhar Todo seco Não pode pegar Óleo Em nada Aqui Tem que tomar Muito cuidado Principalmente Quando estiver mexendo Por aqui Para esse óleo Que escorreu Aqui Ou que escorri E não passar Para o resto do sistema Está tudo seco Já medi aqui A correia com paquímetro Está perto Do limite de uso Mas Dá para usar ainda Até porque Não tem muita opção Eu vou encomendar Uma aí Junto com o resto Das peças Que eu comprar Não é caro É R$70 Uma correia dessa R$60 R$70 E Beleza E agora Só estou A tampa está aqui Já aponta para fechar Já está limpa também E eu só vou decidir Como é que eu vou prender Aquela tampinha Essa tampinha aqui Que quebrou Aqui os Os encaixos Dos parafusos Ou se eu não vou botar Ela no lugar Porque essa tampa Ela encaixa aqui Ela só serve para tampar Esse buraco Para não entrar sujeira Dentro do sistema O ar entra Pela almofadinha Que fica aqui Que está ali O filtro Que eu já limpei Aí preparar E fechar Agora preparando As coisas Para a montagem final Eu passei Uma graxinha Aqui no pino guia Que vai aqui Né Que ele vai ficar Encaixado Ali É Passei uma graxinha Aqui nesse eixo Aqui do No pedal de partida É Aí agora eu vou Levantar isso aqui Colocar no lugar E fechar Com a chave de Philips Normal mesmo Sem usar aquela Alavanca toda Para a próxima vez Que for tirar Fica mais fácil Prendi aqui Os parafusos De novo Na tampa Mesmo o parafuso Do lado que está quebrado Ainda está bem preso Agora que está Parafusado Não vai sair daí Apesar de que Eu estava querendo jogar Uma gota De Superbondra Ali para ele não se mexer O ideal seria Trava rosca Mas eu não tenho Estou pensando Se eu coloco Do jeito que está Assim Do jeito que está Ficou bem preso E tal Não estou com dúvida Nenhuma de que Não vai soltar Mas Sei lá É Agora já com a Caixa aí no lugar Vou partir Para os apertos finais E esse cara aqui Já apertei Tem que ser o primeiro Porque o Depois o pedal de partida Vai ali E agora eu só vou passar Por todos os parafusos Dando o mesmo aperto E depois colocar Essa parte aqui da frente Que está Ali E finalizar a montagem Aí aqui já com essa parte Da frente aqui no lugar E esses dois parafusos Que seguram esse filtro São os mesmos Que seguram essa carcassinha Aqui no lugar Já estão apertadinhos Aí agora é só botar Essa capa aqui Com esse parafusão Prende aqui E vai até o final Ele está fechado Bom galera Então Finalizando aí o vídeo Está aí montado O sistema CVT de novo Coloquei a tampinha no lugar Os parafusos ficaram bem presos Mas eu vou providenciar Uma tampa nova Dessa aqui Aí eu abro de novo Troco a tampa E pronto Aí fica Zerado Acabou o barulho Quando eu girava a roda Para trás Era aquele parafuso solto Ele estava batendo Na caixa da Embreagem E estava travando O conjunto E é isso aí Já fiquei com vontade De fazer mais um vídeo Depois eu vou fazer Sobre por que Que a Burgman Quebra tudo Quando você pisa Quando cai num buraco Aquela história Do pedal da partida Depois a gente só abre Essa tampa aqui E eu mostro para vocês Por que Um abraço aí galera Até o próximo vídeo